10, 7, 8, 9 Meu nome é Maurício Vaz, sou advogado, sou paulista, vim para Rondônia já há 44 anos Conheci o Fogaça Esse é uma pessoa que eu confio, pois ele nos transmite confiança, honestidade Um homem trabalhador e honesto Por isso eu apoio o Fogaça 10, 7, 8, 9 Vem comigo você também Para a deputada estadual, Fogaça, 10, 7, 8, 9 Tempo de avançar